Mais uma informação policial, aqui na minha tela, uma travesti de 40 anos, ela foi assassinada no início da noite de ontem, lá em Caporã, no litoral Sul Paraibã. Segundo a polícia civil, a vítima era conhecida como Dorothy. Ela estava com duas pessoas quando três homens mascarados invadiram o local e efetuaram os disparos. Ela não resistiu e morreu no local. A polícia civil ainda informou que a vítima tinha envolvimento com o trafo de drogas e que foi identificada como José Balbinho de Lima, ou seja, o nome dele de batismo é José Balbinho de Lima. Os suspeitos de cometer o crime ainda não foram localizados. Triste, né? Lamentável.